Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. É a campanha de carnaval lançada pelo governo federal. A gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas, né? Então a gente tem que tomar todo o cuidado com as nossas crianças. As políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes estão em debate no Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR.